E ariã, mar, seu céu e lua, na areia do mar, maré, areia, maré, cheia e mar, maré, ju Pê, perere, perê, 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 perere, perê, perere, perê, perere, perere, saiu na safada do Ronaldo É isso aí, é o que tem pra hoje, ai que maravilha, boa tarde meus telespectadores do programa Vitrine Mãe Jojó tá aqui, mãe Jojó tá nervosa, tá com dor de cabeça, eu não tô aguentando mais consulta nenhuma E eu não sei o que é que eu faço hoje porque meu ai pobre não para de tocar E pra começar, meu amor, ai meu Deus, que situação Patrícia, Patrícia de Pojunca pergunta Jojó, mãe Jojó, eu preciso reunir minha família E eu preciso fazer uma festa, um banquete maravilhoso, um jantar maravilhoso O que é que eu faço pra ter uma mesa farta de baixo custo? Querida, olha, eu vou dar uma dica pra você Ou melhor, eu não vou dar dica nenhuma porque eu estou morrendo dor de cabeça As consultas de mãe Jojó já tá saturada porque eu estou louca, certo? Qualquer coisa, vai lá no fanpage, manda um recadinho Mas hoje mesmo, quem vai dar a consulta, quem vai barbarizar hoje pra você É uma especialista de mesa farta Olha que a chapa tá emboloando Mas foi um bapho assim, bem rápido, certo? Uma especialista de mesas, banquetes, umas coisas finas, dignas Que com certeza ela vai barbarizar pra você Eu vou chamar a mãe Joaquina Que ela veio aparecer já uma vez só Mas ela com certeza hoje vai dar um up pra você, tá querida? Primeiro eu vou fazer um darará, um dererê, tu maravei Menina, essa fumaça foi muito forte Menina, o negócio tá tão pesado Pra mãe Jojó me chamar aqui É porque o negócio é sério Galera, eu vou ensinar pra você Uma coisa bem barata, você fazer uma mesa farta Minha filha, pra você fazer sua mesa farta Eu vou ensinar a você como você vai fazer Você pega um pombo, um pombo do meio de rua Você pega um pombo e bota de molho Bota de molho na cerveja Ele vai inchar Então aí ele vai ficar um peru Bem grande Então fazer o que? Quando ele estiver bem inchado Aí você cuida e prepara ele A champanhe, você pega uma garrafa vazia Enche d'água E bota um comprimido de evocente dentro Aí quando você for abrir, dá aquele pipoco Já pegou a dica Agora eu vou embora Porque eu tô muito cansada Vim de longe que minha filha me chamou Viu? E, nininho Solta a fumaça Só nessa Eita, nininha Eita Tá soltando a fumaça, né? Coitada de Mãe Joaquina, rapaz Ficou, acho que é atacada aqui com essa fumaça todinha tua Mas, mulher Já pegasse a dica aí de Mãe Joaquina Com certeza tu vai abalar, né? Porque a mulher arrasa, né? Então, ó Beijo pra tu Boa sorte Tudo de bom Boas festas E olha Por favor Manda pro fanpage da Mãe Jojó Como foi tua festa, tá? Um beijo Um beijo para todos que estão assistindo o programa Vitrine E até a próxima Ai que tudo E aí Tchau 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 Tchau